Bom, é claro que eu não tô aqui à toa, eu tô em busca de boas oportunidades, ao meu lado a Solange com o Tivoli Sports. E olha, tem muita coisa boa aqui, né, Solange? Tivoli Sports, o mundo dos esportes, em um pavilho morador já tá cansado de saber, sempre com novidades. Agora chega o verão, semana da criança, dia da criança, aquele verãozão, então vamos aproveitar. A bola da vez e a Adidas Originals são peças lindas da Adidas, do canal de moda, uma roupa mais lindinha do que a outra, os tênis também super lindos, uma sunga, uma agasalha, uma camiseta de dry fit pro tenista, pro corredor, uma sunga pra quem nada. Enfim, Tivoli Sports, as grifes que você já conhece e que cabem no seu bolso. Exatamente, tem mais. Solange, quais as grifes que a gente encontra aqui na Vila Tivoli? Enquanto a Tivoli Sports é roupa pro seu treino, pra sua malhação aqui na Tivoli Sports, só grife bacana, um casual fino pra você sair, pra você ir pra um evento, enfim. Aí a gente conta com Osclean, Armani, Polo Hoffloren, La Martina, Lacoste, Animale, Bob Store, Richard, e assim, com preços que cabem no seu bolso e não é uma pecinha aqui, uma pecinha ali, são as coleções, as quatro coleções anuais dessas marcas que eu acabei de citar. Vila Tivoli, um luxo, venham conferir. Olha só que coisa mais linda pras meninas, pros meninos corintianos de plantão, prestem atenção, né Solange? Poderoso Timão Alfa Shopping, com novidade, esse daqui é o uniforme 3, estava todo mundo esperando, uma camisa linda de morrer, isso aqui é um corta-vento, porque ainda sopra o ventinho friozinho, de vez em quando lá fora, pra você ir pro estádio, né, com esse corta-vento, tudo de bom. E novidade, essa daqui é a camisa do primeiro mundial que aconteceu em 2000, também os corintianos de plantão já procuram bastante. Excelente pra colecionar. De colecionador, e essa daqui é a novidade, camisa do Marcelinho Carioca, também muito linda, muito requisitada. Além disso, Fê, a gente tem diversos, assim, sugestões de presentes, uma tábua pra churrasco, mouse de computador, um copo térmico, uma bola, um chinelo, enfim. Poderoso Timão Alfa Shopping, cheio de novidades que cabem no seu bolso. É isso aí. Poderoso Timão Alfa Shopping, a maior, melhor e mais completa loja da rede Poderoso Timão, aqui no Alfa Shopping. E olha só, tem novidades em primeira mão aqui na Tívoli Esportes pra você, conta pra gente. Tívoli Futebol, bem de fronte à esquerda rolante, mundo do futebol, muita novidade nessa Tívoli, principalmente agora pro Dia da Criança. Que lindinha essa chuteira da Adidas do Messi, a criançada tava esperando demais. Essa daqui do Neymar Júnior, a Mercúria, o Caninho Alto, um show de produto também. E simplesmente essa do Cristiano Ronaldo, você não encontra em lugar nenhum aqui na Tívoli. Número 7, Alfa Shopping, você encontra a versão Caninho Alto para a criançada e a versão para adulto, já é Caninho Baixo. Muitas novidades nos vestuários, nos conjuntinhos, nos uniformes agora pro Dia da Criança. Esse conjuntinho do Barça oficial de calção e camiseta. E essa daqui do Real Madrid, muito linda também, que forma um conjunto belíssimo. Além disso, pessoal, luva, personalizamos camisa, roupinha pra balê, Tívoli Futebol, bem em frente à escada rolante. Alfa Shopping. A melhor do estado de São Paulo é Tívoli Pro Shopping. O morador de Alfa Vila e região já conhece encordoamento pra lado e profissional na hora. Sempre com lançamentos em raquetes, por exemplo, essa aqui do Nadal, a Piori Aero, né? Uma máquina, uma bala de raquete. Essa Pro Staff do Roger Federer. Sempre encordoamento profissional com o melhor maquinário que você já viu. Preço de bolinha, imbatível, mais de 100 tipos de corda. Encordoamento profissional na hora, você quer uma raquete encordoada com o melhor preço? Tívoli Pro Shopping, Alfa Shopping, descendo a escada rolante. Venham conferir. Aproveita. Solange, Tívoli Tênis Shoes, que loja maravilhosa. Ao lado da Polícia Federal, no Piso Lírio, só com lançamento, com aquela parede de Alistar, os Converse, novidade, um mais lindo que o outro. Assim como a parede da Keds, maravilhosa. Os tênis da Puma, os tênis da Kipling. O masculino, desde o mais arrumadinho, sabe? Um sapato mais social, até um sapato tênis com preço ótimo. E Adidas. Adidas, a bola da vez. Tip Toy Joe infantil, os tênis de LED agora para o dia da criança, os tênis de rodinha e as havaianas que são um sucesso. Tívoli Tênis Shoes, venham conferir. Solange, a loja mais linda do São Paulo que eu já vi. Parabéns. São Paulo Mania Alfa Shopping é a melhor, maior e mais completa loja da rede São Paulo Mania aqui no Alfa Shopping. Com novidades, uniforme 3, se todo mundo estava esperando, só encontra aqui nessa São Paulo Mania Nossa. Para o papai, para o filhinho, preços incríveis, novidades em presente, São Paulo Mania Alfa Shopping. Venham conferir. Aproveita.